Um carro bateu na traseira de uma carreta com placas de Fernandópolis, hoje à tarde, na rodovia Washington Luiz, em Matão. Segundo a polícia rodoviária, o condutor do carro ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo corpo de bombeiros. Ele foi encaminhado para o hospital Carlos Fernando Malzoni, inconsciente, e o estado de saúde dele ainda não foi divulgado. O motorista do caminhão não se feriu. As causas do acidente serão apuradas.